A festa junina traz uma série de benefícios para as crianças, tanto do ponto de vista psicológico quanto fisiológico. Em termos de aspectos físicos, as atividades típicas da festa junina promovem o movimento corporal, o que é essencial para o desenvolvimento motor das crianças. Dançar quadrilha, pular a fogueira e participar de brincadeiras estimulam a coordenação motora, o equilíbrio e o fortalecimento dos músculos, contribuindo para uma vida ativa e saudável. A festa junina oferece um ambiente propício para o estímulo da memória e da cognição. Aprender as coreografias das danças típicas, decorar versos das quadrilhas e participar de jogos de memória presentes nas brincadeiras ajudam a exercitar a mente das crianças, desenvolvendo habilidades de concentração, atenção e memorização. Outro aspecto vantajoso é a possibilidade de vivenciar experiências palpáveis e sensoriais. As crianças têm a oportunidade de explorar diferentes texturas, sabores e cheiros dos alimentos típicos, como pipoca, canjica e maçã do amor. Essa experiência sensorial estimula os sentidos, desperta a curiosidade e amplia o repertório sensorial das crianças. Com a interação social e o convívio com familiares e amigos, as crianças aprendem a se comunicar, a respeitar as regras das brincadeiras e a trabalhar em equipe, desenvolvendo habilidades sociais importantes para a vida em sociedade. A festa junina vai além da diversão e da cultura popular. Ela oferece vantagens significativas para as crianças, promovendo desenvolvimento físico, cognitivo e social. É uma oportunidade para elas se movimentarem, aprenderem, explorarem seus sentidos e interagirem com o mundo de forma saudável e enriquecedora. A festa junina vai para as crianças, promovendo desenvolvimento físico, é fundamental justamente para as crianças que presqueSA天 calculate em equipe, Obrigado.